Liberados recursos para ações de defesa civil para dois municípios de Minas Gerais. A cidade de Caraí vai receber R$ 567 mil e de Capitão Enéas, R$ 6 mil. O dinheiro vai ser utilizado no socorro, assistência às vítimas e restabelecimento de serviços essenciais prejudicados pela forte chuva que atingiu o Estado. O prazo para execução das obras é de um ano.